Uh-uh-uh, baby Eu vou sentir meu sonho Sonhava que você Eu beijava, minha boa, verava O mesmo dia Estou sentindo o meu corpo E nos deixando louco Eu não quero aqui, isso tudo era seu sonho O que eu faço se é você que eu veneno Já te dá o meu amor e já te quero Se você não viveu nenhum mundo Vendeu a foto e fico perdido no mundo Como era bom, vou te ter sorrido Ah, que lindo, que lindo Ter você é paixão pra mim inteira Te carinha, me carinha, você Vem, vida, seu amor Vem que eu quero você Vem, vida, seu amor Vem que eu quero você Eu me quero Vem, vida, seu amor Vem, vida, seu amor Vem, vida, seu amor Vem, vida, seu amor Que você quer que eu tenha que machia Vem, vida, seu amor Vem, vida e seu amor Vem, vida, seu amor Vem, vida, seus amor Vem, vida, seu amor Vem, vida, seu amor Eu vou ser paixão pra mim inteira De carinha, de manhã, de tracere Vem me dar seu amor Vem que eu quero com você Vem me dar seu amor Vem que eu quero com você Meu bem-me-me O que eu faço é você que eu venero Ele ativa o meu amor e dá de velho Você não me contigo um segundo Sem teu amor, fico perdido no fundo Como era só o amor de pessoa Tudo que eu faço é tudo, tudo que eu faço é tudo Eu vou ser paixão pra mim inteira De carinha, de manhã, de manhã, de manhã, de tracere Vem me dar seu amor Vem que eu quero com você Você não me quer com você Vem me dar seu amor Vem que eu quero com você Vem que eu quero com você Vem que o sonho acabou Mas nada por você Eu não me querei Vem que eu quero com você Vem que eu quero com você Vem que eu quero com você